E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as eleições 2022 e algumas lições que a gente leva de 2020. Eu enumerei aqui uma série de lições para casa, para que nós possamos refletir. Então, esse vídeo de hoje, ele não vai esgotar os debates que a gente vai levar para as eleições 2022. Reflexões que vocês que desejam, que almejam serem candidatos em 2022, precisam começar a entender, a compreender. A primeira lição de casa que eu coloco para vocês é a máxima menos ataques, mais propostas. Os eleitores querem ouvir propostas. E a gente teve essa eleição 2020 como prova disso. O eleitor está cansado daquele candidato que só humilha o outro, que aponta pontos negativos do outro, que cria picuinha, gera escarcel. Não. O eleitor, ele não quer esse tipo de candidato. O eleitor, ele quer ouvir propostas. A nossa política, o nosso eleitorado, ele está se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, aquela máxima de atacar, de atacar para conseguir votos de eleitores, ela tem caído por terra. Então, os eleitores, eles querem aqueles candidatos que estão mais preparados. Aqueles candidatos que têm uma boa oratória, aqueles candidatos que têm um bom planejamento, aqueles candidatos que falam muito bem, que organizam as ideias, né? E essas ideias organizadas, elas se traduzem em um discurso correto, em um discurso que não tem falhas, em um discurso coerente com a realidade, né? O eleitor, ele quer ouvir propostas, mas uma proposta, não qualquer proposta. O eleitor, ele quer saber se aquele candidato, ele de fato conhece a realidade daquele local, né? Daquele, vamos imaginar, no município, né? Para as eleições 2020, mas no Estado, ou até mesmo para o país. Então, o eleitor, ele quer saber justamente se aquele candidato, ele de fato, se for eleito, ele vai ajudar em alguma coisa. Ou ele está ali só para enfeite? Ou ele está ali só para criar confusão? Então, a primeira lição que nós temos para casa é, eu preciso de um candidato preparado. Eu preciso de propostas. E como que eu preparo propostas? Primeiro, eu preciso estudar. Então, olha, nós estamos no final de 2020, tem todo o ano de 2021 e um pedaço de 2022 para se preparar, conhecer a saúde da sua região, a segurança, números, dados, planejamentos, estudos, né? Analisar como que outros locais têm funcionado determinados projetos. Aquele projeto, ele funcionaria na sua localidade, né? Saber qual que é a sua competência, né? Se você vai se candidatar a deputado estadual, ou deputado federal, ou presidente, ou governador, ou senador, até que ponto? Qual que é o limite da sua responsabilidade? Porque muitas vezes você tem ideias mirabolantes, propostas geniais, só que fogem a sua responsabilidade. Então, tem que ser uma proposta condizente com a realidade. Então, essa é a nossa primeira lição de casa. A segunda lição, que tem tudo a ver com essa primeira, é a lição de que o eleitor, ele começou a ter aversão aos candidatos picuinhas. O que são esses candidatos picuinhas? Aquele candidato que só sabe gerar confusão. Aquele candidato em que um debate, em que uma entrevista, em que um post de uma rede social, ao invés de propor, ao invés de ser uma proposta, um texto propositivo, não. É um texto de ataque. É um texto de confusão. A gente não está mais na escola, nós não estamos na escolinha, na primeira série, na segunda, no ensino fundamental, para ficar gerando briguinha. Nós somos pessoas críticas, obviamente, uma sociedade que está necessitada de pessoas que realmente tragam ideias que possam ser aplicadas, mas, por outro lado, eu não posso ter ali um candidato que quer criar picuinha com tudo. Nós queremos candidatos que, de fato, eles estão ali para propor, para trazer ideias e soluções, e não para criar. Eu não quero alguém que vai destruir. Eu quero que vai construir. Então, a gente percebeu, nessas eleições também, que muitos candidatos picuinhas ficaram de fora. Isso já é um reflexo de qual é o candidato que a gente quer para 2022. A terceira lição, também tudo a ver com essa primeira e segunda. Agressões, difamações, calúnias e injúrias passarão longe. Então, ao invés de gastar tempo e dinheiro para difamar, para caluniar, para agredir, para injuriar, vamos ser inteligentes, vamos gastar tempo e dinheiro com coisas positivas, com coisas boas para o eleitorado. E o eleitorado vê isso a cada dia mais com bons olhos. Tá bom? Quarta lição, o eleitor está mais crítico quanto ao poder do seu voto. A gente pode perceber, então, que nessas eleições, é claro, nós tivemos o problema do coronavírus, que fez com que muitos tivéssemos uma abstenção que ultrapassasse os 30% em determinadas localidades. Mas o eleitor, ele está mais crítico quanto ao poder do seu voto. Além da gente perceber que esse percentual de abstenção se deu, em virtude, claro, muito por conta do coronavírus, mas também o eleitor, ele está cansado, cansado de ligar a televisão, ver na internet, só corrupção. Então, como que os candidatos vão trabalhar com esse cenário? Com esse cenário em que o eleitor está mais crítico, em que o eleitor está mais cansado em relação a esse cenário de corrupção que assola o nosso país? Como vou chamar a atenção do meu eleitor? Como vou me apresentar para esse novo eleitor? Para esse eleitor que agora ele quer alguém que o convença de que fará a diferença? Mas é uma diferença positiva, não é uma diferença negativa. Então, esse poder crítico que o eleitor agora carrega nas suas mãos é algo que precisa ser muito trabalhado por essa nova leva de candidatos que virão aí em 2022. Quando a gente fala que a velha forma de fazer política vai perdendo os espaços, a gente teve como lição nessas eleições de 2020, onde em muitos municípios os atos de campanha, presenciais, comícios, carreatas, caminhadas, deixaram muitas vezes, claro, por conta do coronavírus serem permitidos, dando lugar a uma modalidade de chamar a atenção do eleitor de forma virtual. A gente tem como prova disso o próprio TikTok, vários candidatos criando mídias no próprio TikTok, Facebook, Instagram. E o candidato, ele está preparado para isso? A gente sabe que não, muitos não estão preparados para isso, muitos desconhecem, porque alguns, com certeza, têm condições financeiras de ir a arcar como equipe de marketing, mas será que é necessário? Ou se eu começar desde já a aprender o que é a rede social, como mexer nessa rede social, para a minha vantagem, nesse período que eu tenho até 2022, o que isso pode ser benéfico para mim? Será que eu preciso gastar rios de dinheiro para poder construir uma rede social para a campanha de 2022? Ou eu posso começar desde já a passos curtos, mas que vão ter uma visão muito boa lá na frente? Então, a velha forma de fazer política vai deixando, perdendo espaço, mas para eu alcançar essa nova forma de fazer política, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. O jovem eleitor precisa ser convencido de votar, a gente teve como prova disso, essas eleições, claro que tivemos o problema por conta da pandemia, mas como convencer o eleitor de que em 2022 eu preciso dele votando? Eu preciso que ele saia de casa e exerça o seu voto? O voto ele é obrigatório, mas em contrapartida, quando a gente observa ali as sanções, a gente percebe que não é isso que faz com que o eleitor compareça à urna. O que faz com que o eleitor compareça à urna não é o medo de não votar, mas é o medo do seu não comparecimento provocar alterações significativas no lugar onde ele vive. Então, o eleitor precisa conhecer que aquele seu voto é uma arma e uma arma muito importante para o sucesso do seu local, para o sucesso do seu município, do seu estado, do seu país. Essas, então, foram algumas lições. Comente aí quais foram as lições que vocês perceberam nessas eleições de 2020 e o que a gente precisa buscar para 2022, tá? Então, esse foi mais um vídeo da nossa série que já começou para 2022 e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhe com os colegas e até o próximo vídeo. Dê o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau, tchau.